Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sertão Paraibano está sob alerta de temporais com raios e ventos de até 60 km por hora. Foto. Divulgação. Emete o Instituto Nacional de Meteorologia, Emete. Alerta 76 municípios do Sertão Paraibano para possibilidade de chuvas intensas. Coincidência de raios e ventos com intensidade entre 40 e 60 km por hora. De acordo com o aviso, os temporais podem ocorrer até às 13 horas desta segunda-feira, 25. Instituto Solidariedade divulga projetos selecionados. Veja as oito organizações que serão acompanhadas em 2022. Estudos meteorológicos indicam que pode chover até 50 mm por dia ou 30 mm por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. O Emete orienta que moradores das localidades afetadas pelas chuvas não se abriguem debaixo de árvores, nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Durante o mau tempo, também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros, telefone 193, ou a Defesa Civil, telefone 199. Município sob alerta para temporais Água Branca Guiar Aparecida Belém Du Brejo do Cruz Bernardino Batista Boaventura Bom Jesus Bom Sucesso Bonito de Santa Febrejo do Cruz Brejo dos Santos Cachoeira dos Índios Cajazeiras Cajazeirinhas Carrapateira Catingueira Catolé, Du Rocha Conceição Condado Coremas Curral Velho Diamante Amazibiara Igarace Imaculada Itaporanga Jericó Jossa Claudino Jurulago Alastro Mãe D'Água Malta Manaíra Marisópolis Mato Grosso Matureia Monte Oreb Nazarezinho Nova Olinda Olho D'Água Patos Paulista Pedra Branca Piancó Poço Dantas Poço de José de Moura Pombal Princesa Isabel Riacho dos Cavalos Santa Cruz Santa Helena Santa Inês Santana de Mangueira Santana dos Garrotes Santa Terezinha São Bentinho São Bento São Domingo São Francisco São João do Rio do Peixe São José da Lagoa Tapada São José de Caiana São José de Espinhara São José de Piranhas São José de Princesa São José do Bonfim São José do Brejo do Cruz Serra Grande Sousa Tavares Triunfo Iraúna Vieirópolis Vista Serrana acompanha a TV Correio na internet Depois de Sertão Paraibano está sob alerta de temporais com raios e ventos de até 60 km por hora Afasta a PIRGION Portal Correio